É de verdade ou você está me enganando? Você está falando a verdade comigo? Você não está me enganando? Está gravando? Está. Sabe por que, gente? O pessoal da equipe, o meu câmera às vezes me faz sacanagem. Ele fala, está gravando e não está gravando. Bom, mas enfim, agora você está gravando Sala Nobre, é o nome dessa loja. Márcia, minha super amiga aqui, que vai me ajudar. Porque é o seguinte, aqui o encontro. Para todas as salas. Todas. Sala de jantar, estar, até 10 pagamentos. Tudo direto da fábrica, gente. Tem um preço muito bom em até 10 vezes, como disse a Márcia. Então tem, se você quiser, poltronas, eles fazem também até 10 vezes. Agora eu vou te mostrar aqui, sofá cama. Tem outros tecidos também. Primeira faz tchan, segunda faz chum e tchan, 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 tchan. Todo de espuma. Todos, vários tecidos. Você tem pronta entrega e sobre encomenda? Pronta entrega e sobre encomenda. Quanto é que você faz um sofá cama como esse? 4 de 49. 4 de 49. Gente, aqui eles fizeram um pacote, um pacotinho pequeno, né? Vem o conjunto 3 e 2, mais esse rack ali que o Luiz já vai te mostrar, olha. Então, por isso, você paga quanto? 6 de 98. E ainda ganha? A mesinha lateral de brinde. Então, 6 de 98 e ganha a mesa. Várias opções de tecido para o sofá. Legal. Aqui, ó, uma sala de jantar pequenininha que funciona para quem tem problema de espaço também. Mesa, 4 cadeiras. Sala de jantar, 7 peças, de embuia, madeira nobre. Quanto? 6 de 98. 6 de 98. Vamos mostrar um em 10 agora? Vamos. Vamos mostrar, então, vamos aqui, olha. Vamos mostrar um conjunto de estofado para vocês em 10 vezes, só para você ver como você economiza. Esse aqui é o Atlanta, tem opção de tecido também. 3 e 2 lugares. Você está fazendo por quanto? Fala para mim. 10 de 59. Repita, repita. 10 de 59. Então, venha economizar, porque eles têm bastante variedade. Preço bom, facilitado em até 10 vezes, tá ok? De segunda a domingo, eles falam, não é, é, segunda a domingo. Direto, né? Direto, direto. De segunda a sábado, das 9 às 19, domingo, das 9 às 18, Jorge Schmidt, 322, na Lapa, pertinho do Mercado da Lapa, tem um mosquito voando aqui. Já espantei ele. Ó, mosquito. Tá participando. É que você é bonita, você é muito doce, o mosquito tem perto, tá? Pertinho do Mercado da Lapa, fone 835, 86, 89. Acabou. Acabou.